Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso. Nesta aula daremos início a bateria de questões com as 90 questões que separamos aqui da linguagem PHP e da linguagem XML. Vamos começar aqui na questão número 1. A questão número 1 tem um código XML na qual o elemento que seria a tag principal, a tag rua. Em tag rua tem três atributos, nome, número e type. Nome, assim como os atributos precisam estar com seus valores entre aspas, o número também, embora seja um número, também precisa estar entre aspas e o type também com aspas. Perceba que no final ele tem o fechamento da tag rua, ele poderia colocar apenas o maior que e depois fechar a tag rua também. Ou ele pode fazer esse fechamento abreviado, colocando a barra invertida e maior que, nesse caso ele está fechando também a tag rua. Considerando que a instrução precedente pertence a um código XML qualquer, assinale a opção correta. Letra A, em XML o analisador sintático apresentará no momento da compilação um erro de sintaxe, pois os campos nome, número e type não estão separados por vírgula. Errado, tá? Isso tem a ver com os atributos aí dentro de um arquivo XML e de fato eles não tem essa separação aí por vírgula, tá? Como a questão letra A aqui fala, tá? Só diz que os atributos devem ter seus valores entre aspas duplas, tá? Mas eles não precisam estar separados aí por vírgula, portanto o item A está errado. Item B. A instrução em questão é um comentário, pois está inserido entre os operadores de delimitação menor que e maior que. Errado também, tá? Para ser operador de comentário, a gente tem que ter o menor que, sinal de exclamação e dois hífens, tá? Dois hífens juntos, isso aí categoriza aí um comentário dentro do XML. Portanto, o item B também está errado. Item C. Para que o código não apresente erro de construção, deve-se inserir o caractere barra imediatamente após o sinal de menor. Errado, tá? Esse caractere barra, antes do sinal de maior, ele é utilizado para fechar uma tag, mas para iniciar uma tag é conforme está aí no código da imagem acima, tá? Nós não precisamos aí dessa barra. Se colocar a barra, de fato, aí sim que derá o erro da construção aí do documento XML. Portanto, o item C está errado. Item D. Essa instrução é um exemplo típico de declaração XML, pois define o primeiro elemento do documento, o elemento raiz ou não raiz. Logo, deverá ser incluído na primeira linha do documento. Errado, tá? Na primeira linha do documento, deve-se ter a declaração de que aquele documento é um documento XML. Provavelmente, pode ter o atributo ali de chasset para ele, tá? E aí, depois dessa linha, aí sim a gente pode trabalhar com os elementos XML, tá? Mas na primeira linha é sempre o cabeçalho do arquivo XML, portanto, o item D também está errado. E por último item E que sobeu para a gente, os atributos Almirante Barroso, 3089 e Avenida estão declarados corretamente, já que em XML eles devem estar entre aspas duplas, né? Exatamente isso, tá, pessoal? Portanto, aí, questão número 1, gabareto letra E, tá? Nome, número e type são atributos aí do nosso elemento rua. Portanto, gabareto é a questão número 1, letra E. Questão número 2. Uma página PHP está sendo executada em um servidor Apache e necessita buscar informações em um banco de dados, como, por exemplo, o MySQL Server. Para isso, ao se habilitar o PHP no servidor, foi configurado o módulo de suporte do PHP para buscar os dados no MySQL Server. Nessa situação hipotética, caso se deseje verificar se esse módulo está instalado, será correto o uso da função letra A, PHP Underline DB, letra B, PHP Check, letra C, PHP Info, letra D, PHP Underline MySQL ou letra E, PHP Underline Modules. A gente já falou sobre isso, né? Quando estamos utilizando aí um servidor integrado, né? Oriundo ali, quem sabe, de uma stack de desenvolvimento na qual o MySQL e o PHP são incluídos, a gente pode muito bem utilizar uma função no PHP para descobrir algumas informações sobre o MySQL Server. Qual que é essa função? Exatamente, a função PHP Info. Portanto, a questão número 2, gabareto, letra C. Questão número 3. Uma característica da linguagem de programação PHP é ser, letra A, dependente de plataforma. Errado, tá? Nenhuma linguagem que se consagre no desenvolvimento web, como a linguagem PHP, conseguiria tal feito se ela fosse uma linguagem dependente de plataforma, tá certo? Principalmente quando a gente pensa em desenvolvimento web, porque a gente precisa basicamente ter um servidor e ter uma linguagem de cliente, uma linguagem de servidor, que no caso é onde o PHP se enquadra. Então, o PHP não é dependente de plataforma. Você pode trabalhar com essa linguagem aí, diferentes plataformas, diferentes sistemas operacionais, diferentes infraestruturas, que ainda assim o PHP vai funcionar. Então, nesse caso, o PHP não é dependente de plataforma. Letra B. Gratuita de código proprietário. Errado, tá? PHP, de fato, é uma linguagem gratuita, porém o seu código é código livre, tá? É open source. Nós não temos esse código proprietário, como é dito na letra B. Portanto, o item B também está errado. Item C, executado do lado da máquina cliente, é errado também, tá? PHP é uma linguagem de back-end, é uma linguagem que a gente chama de server-side, tá? Linguagem executada aí no lado do servidor, tá certo? No cliente, a gente executa aí o JavaScript, que é uma das linguagens aí mais populares também, tá certo? Então, só pra você ter uma ideia. Em um site, em uma aplicação, você pode trabalhar com diversas tecnologias, como HTML, CSS, JavaScript no lado do cliente e PHP no lado do servidor, tá certo? Então, PHP e JavaScript não são de maneira nenhuma linguagem concorrente, tá? Embora com JavaScript você possa utilizar o Node.js e trabalhar com o servidor, mas ainda assim, JavaScript em sua essência é uma linguagem de cliente, tá? Enquanto que o PHP é uma linguagem de servidor, portanto, o item 6 está errado. Item D, delimitado pelas tags de início e fim, exatamente, né? E qual que é a tag de início? A tag de início é o menor que, ponto de interrogação PHP, e a tag final é o que? Exatamente, ponto de interrogação e o sinal de maior que. Lembrando que a partir da versão 5, né? A palavra PHP é opcional ser incluída aí na tag de fechamento. Mas, anteriormente, a gente precisaria também informar PHP para declarar a tag final de um documento PHP. Portanto, o item D está perfeitamente correto e será o gabarito da questão número 3. Letra E diz que é incompatível com base de dados, mas que é L e Oracle. Errado, tá? A gente tem, por exemplo, o PDO que eu mostrei para vocês na primeira aula, onde nós temos uma biblioteca que nos facilita bastante, abstraindo todas as complexidades, né? De integração da linguagem PHP com diferentes SGBDs, como MySQL, Oracle e por aí vai. Portanto, o item S está errado. Gabarito, então, na questão 3, letra E. Questão 4. No PHP, para cada necessidade deve ser criado um procedimento, já que os procedimentos não podem ser reaproveitados em outras situações. Errado, tá, pessoal? Esse procedimento aqui que eles falam, né? Poderia ser uma função, poderia ser um método, tá? E aí, a grande sacada de uma função de um método é o quê? É reaproveitar aquele código lá no futuro, tá? É você ter, quem sabe, quando precisar chamar aquela função, né? Você não precisa repetir todo aquele código novamente, chama apenas a função, tá? Isso aí é o que a gente chama de reaproveitamento, tá? Então, nesse caso aí, o item 4 está errado, tá? Questão 4, na verdade, está perfeitamente errada, porque quando a gente quer procedimento, funções e métodos, a gente está pensando lá no final em reaproveitá-los em outro momento, tá? Em outro escopo. Portanto, questão 4 está errada. Questão 5. Uma função no PHP, mesmo sendo uma função isolada, tem como característica principal a retenção de informações, ou seja, a função armazenando informações para serem usadas no futuro. Não é bem isso, tá? Uma função, ela pode ser utilizada para reaproveitar algum comportamento ali que eu queira utilizar no futuro, tá? E a gente não vai simplesmente reter informações, até porque a gente vai ter algumas funções que vão ter retorno de dados, tá? Então, não terão apenas a retenção de informações, tá? Isso aí não é um objetivo, não é uma característica das funções, até porque elas podem ter retorno também, e esse retorno pode estar ajudando aí na construção do teu programa, tá? Portanto, a questão 5 também, a respeito da 4, está errada, porque ela não descreveu corretamente o objetivo de uma função, tá? Ela disse que o objetivo principal é reter informações e não é esse, tá certo? Até porque tu pode ter o retorno em uma determinada função. Então, nesse caso aí, tu não estaria retendo informações, tá? O objetivo principal de uma função é o quê? É pegar um comportamento, colocar dentro de uma função, né? Para que quando esse comportamento seja exigido em outro ponto do código, tá? Você chame diretamente a função e não precisa reescrever todo o código novamente. Portanto, a questão 5 também está errada. Questão 6. Para concatenar a string TRF com a variável reg, que contém o valor inteiro 3, em Java e PHP utilizam-se respectivamente. Esse tipo de questão, né? Embora a gente esteja cobrando aqui o PHP, mas saiba que ele vai ser cada vez mais comum nos concursos públicos, tá? Até porque, geralmente, quando um edital ele cobra alguma linguagem, ele vai cobrar outra também. Ele não vai cobrar só a linguagem PHP ou só a linguagem Java. Ele geralmente cobra lá PHP, JavaScript, HTML, Java, C++. Então, ele cobra um grande conjunto ali de linguagens e ferramentas, tá? E a ideia agora é que as bancas de concurso estão elaborando essas questões e dentro de uma questão aí, cobrando conhecimento sobre duas ou mais linguagens, tá? Como é nesse caso aqui. Então, esteja bem preparado para responder esse tipo de questão, porque, com certeza, ela vai cada vez mais estar caindo aí nos concursos públicos, tá? A ideia aqui, então, é o quê? Nessa questão, vai cobrar um conhecimento da linguagem Java e da linguagem PHP, no que tange a concatenação de valores, tá? Então, eu quero... Eu tenho uma variável string TRF, quero concatenar, ou seja, eu quero juntar essa variável aí com o valor 3, tá? Que, no caso, representa a minha variável reg. Qual é o caractere de concatenação na linguagem Java? Exatamente, é o caractere mais, tá? O operador mais, quando tu trabalha ali com números, ele vai realmente aplicar a soma. Agora, quando tu trabalha com objetos strings, tá? Ele vai estar aplicando a concatenação, tá certo? Então, mais no Java, ele vai concatenar valores. Enquanto que no PHP, o operador ponto, tá? Ele vai estar realizando o mesmo feito, Então, no Java, o mais, ele vai concatenar valores. E no PHP, o ponto, ele vai concatenar valores, tá? Se a gente analisar aqui, de todas as alternativas, aquela que vai descrever corretamente o nosso objetivo é a letra B, tá? Porque ele está perguntando primeiro na linguagem Java e PHP, respectivamente. Então, Java, letra B, TRF mais reg. Enquanto que PHP, TRF ponto reg. E aí tem uma consideração aqui, uma variável no PHP, ela é sempre precedida pelo operador cifrão. Portanto, a letra B, TRF mais reg. E TRF ponto cifrão reg. Representa corretamente a concatenação de objetos em Java e em PHP. Portanto, questão número 6, gabareto, letra B. É isso, então. Na próxima aula, vamos dar continuidade a mais questões nessa bateria. Nos vemos, então, na próxima aula. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma